Fala rapaziada do YouTube, eu sou o Lucas Play, tô gravando vídeo novo galera pro canal do YouTube, galera Tô gravando a nossa série A Vitória dos Demórdios E hoje galera, eu não ia estar confirmando a nova casa, porque eu nunca ia chegar na minha casa Tudo de novo, então, galera, hoje eu não vou estar full de amantes, hoje Porque eu vou, sabe o que aí galera, né, vou colocar esse capacete aqui Pra ele já quebrar, né, eu tô chique Aqui, a dificuldade tá no máximo Galera, eu tenho que, tipo, pegar alguns itens, né galera, porque eu perdi, não Também, eu perdi da minha casa, perdi meus itens, morri Aí eu perdi a minha casa, porque minha casa é muito longe Do lugar onde eu nasci Galera, olha Como que eu sei galera Tá aqui, ó, tem uma montanha do lado Como é, galera O Minecraft está largado Ah, tem uma montanha aqui de perto Não acredito que eu vou ter que procurar galera Tem que procurar uma montanha Calma aí, galera, eu vou me matar Aqui, né Me matar Me sigam Voar Voar Pronto Agora Pronto galera Voltei aqui no meu spawn No spawn, aonde que eu nasci Daí galera Então vamos já fazer um Nosso caso aqui Galera Nosso caso vai ser subterrâneo Vou tentar fazer uma casa subterrânea, né galera Galera Como que o Minecraft está largado A galera Tá rapidona Eu tô confuso Galera, vamos fazer nossa Crafting Tem Simbo Aqui galera Eita Galera Eu já estou Lugadinho E não Vou ficar Vou ficar Vou ficar Vou ficar Vou ficar Vou ficar Aqui eu posso fazer Diamante Troll Esmeralda Troll Né galera Agora O que vamos estar fazendo É Um negócio aqui Escada galera Vamos ver Até Pronto Foi o máximo Né Vou colocar Um bloco aqui Sei lá do que Um bloco branco Vou colocar Só Eita Galera Levei um susto Do zumbu Levei um susto Do zumbu Galera Nossa Eu não acredito Que eu vou ter que matar Essas irritações Do zumbu Do zumbu To plané Não gosto dele Do zumbu O zumbu To plané aqui e faz isso é louca aqui para eu descer mais rápido né galera e vamos ter que descer para baixo galera a picareta tá aqui galera eu já tô confuso porque eu esqueci com a minha melhor amiga agora e eu gravei o vídeo fica na aldeia a minha melhor amiga eu tô mostrando o vídeo de quem é da melhor amiga que eu estou apaixonado eu ensinei hoje para ela como ter um canal então eu quero assistir no próximo dia que eu ir para a casa dela lá ou ela vir na minha casa eu quero ver o canal dela eita galera eu tô tendo foco a cair vou ter que dar um pausa aqui por causa da barulheira pronto galera vai eu tô fazendo um lugar secreto na nossa casa caramba galera eu tô colocando um lugar secreto na nossa casa caramba galera eu tô colocando um lugar secreto na nossa casa galera galera eu tô fazendo cada coisa bugada hoje eu tô bugadíssimo eu ouvi a coelha tá falando que ela tava bugada hoje também tô bugado galera hoje eu tô bugado galera hoje tô bugado porque eu não joguei muito Minecraft hoje porque eu tava na casa da minha amiga eu fiquei mais de duas horas lá na casa dela mais de duas horas horas eu levei quatro beijos na bochecha dela quando que tipo tava numa parte lá com ela eu fiquei com o olho todo aberto e agora bugou no Minecraft bugou porque apareceu caramba que negócio é esse caramba galera ai finalmente 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 ai ai melhor que não tem abogada com nossos escados porque hoje galera que minha amiga tava jogando do Minecraft dela bugou ai ai tem um jogo da bugou também então ela explodiu negócio galera eu tô no segundo ano hoje canal dela porque eu quero ajudar ela galera eu quero muito apoio de vocês porque galera é minha melhor amiga galera eu quero muito like de vocês porque eu posso que é minha melhor amiga então vai então quero apoio de vocês nesse vídeo para um dia eu já postar o aí eu já postar no link da descrição do canal canal dela aí galera vai ser show aí eu posso gravar vídeo com ela olha que eu vou fazer vou colocar calma aqui galera tô nem aí para o enfeite da casa só quero que a casa só quero ter uma casa olha que é só quero que ela se inscreve nenhum o tablet tá com um leg galera pronto né vamos levar uma bomba cada de trabalho lá para o tempo No próximo episódio Eu vou estar fazendo Sabe o que galera? Agora eu esqueci A mesa de encantamento Então galera Nossa ainda bem que tem torre aqui por perto galera Mas não tem outro mob aqui Nossa montanha não Sem ser aranha Agora o que mesmo? Ah é galera Vamos fazer a passagem secreta Primeiro eu vou pegar os itens necessários Aí vamos galera Fui Pronto galera Eu já peguei os itens né Só que não Tem que matar essa vaca E aí galera A gente precisa de couro Que eu lembro que precisamos de couro E galera Eu vou ter que fazer Galera o que eu fiz? Nossa ele tá bugadão Cadê o bloco? Ele tá voando Não sei lá como Deve ser bug Mas não é galera Não é bug Eu vou matar essa vaca assim Galera Nossa Eu dou pro dor escuro Foi bom Agora vamos ver O que eu tava falando a verdade Vai Ai galera Aqui Ai não galera É uma lã Que precisa Eu me enriquei muito feio galera Vou pegar Aqui o negócio Vou pegar a lã galera Deixa eu vir aqui nos blocos Blocos que eu já vou Eu já vou pegar A lã Lã Uma Pronto Já tô com uma lã Com uma lã né galera Agora vamos ter que fazer Mais Pra ver Doce Pronto Pronto galera Pronto Tá pronto Agora galera Vamos ter que minerar Aqui pro lado Galera vai ser o nosso lugar Pra onde que a gente vai ter que minerar Pronto Olha o que eu vou fazer Primeiro vou ter que precisar de placas Cadê placa? Aqui Aqui Placa Agora colocar Eu acho que é aqui Não sei mais Vamos colocar placa Aqui Aqui Nada Nossa Eu dou pra minha picareta Pronto Calma aí De novo Bugue E Galera Será que Será que eu vou Eita A galera 3, 2, 1 Pá Não deu pra fazer Nada Calma aí Será que eu vou Ter que fazer Isso Assim Vamos ver Que vai dar Né Galera Não tá dando pra fazer Aqui Galera Galera Acredito que eu fiz Tudo isso Por nada Por nada Galera Vamos Vou fazer Aqui Um lugar Descendo pra baixo Né Agora vou Fazer escada Né Primeiro Tá daqui Blocos Nossa galera Carvão Já Opa galera Eu vou pegar Carvão Vou pegar carvão No outro episódio Galera Esse episódio Tá mais Com esse negócio Chato da poxa Deixa eu com muita raiva Sai daqui Já apertei no outro negócio Já apertei no outro negócio Galera Vamos deixar pra lá Escargões Mas eu sei que a gente Precisa Vamos deixar pra lá Né Pronto galera Agora vamos fazer o que Mesmo É escada Galera Lembrei Pronto Estamos com três escadas Pronto Três escadas É o suficiente Galera Agora já sei o que eu vou fazer Vai Vou ter que fazer Vou fazer uma tampa Galera Ai galera Hoje Eita Poxa galera Nossa Fogo Posso fazer fogo Galera Eu não sei onde que eu tô Mas eu acho que eu vou precisar de graveto Não Eu acho que eu vou precisar de mais madeira De madeira Eu acho que é de madeira Já sei o que eu vou fazer Sei o que eu vou fazer Né Nove Adicionar Pronto galera Agora eu sei o que eu vou fazer Calma aí Calma aí É galera Eu sei o que eu vou fazer Adicionei nove madeiras aqui Ai galera Tô suando aqui Tô caçado da porra Ai Ai galera Bugou Então vou ter que encerrar o vídeo por aqui Porque bugou Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Calma aí Calma aí galera O que você gostou Eita Tô com mod Esqueci Galera O que você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Mas primeiro galera Vou construir um negócio Aqui com vocês Eu destruir Eu destruí minha casa Eu destruí minha casa Eu destruí Eu atirei a flecha Esqueci que eu tava com o modo da flecha explosiva Eu destruí minha casa Ainda bem que não destruiu aqui Ainda bem Ainda bem que não destruiu aqui Mas minha casa aqui dentro Destruiu Ai galera Acredito que eu destruí minha própria casa Mas eu aumentei um pouquinho Com essa explosão chata Da poxa galera Ainda bem que não destruí minha casa Ainda bem que não destruí minha casa